Quanto custa um iPhone 14 Pro Max aqui em Dubai? Todo mundo sabe que nos Estados Unidos a gente paga o equivalente a uns 5.500 reais, mais ou menos uns 1.100 dólares, isso é uma pechincha comparado ao que a gente paga aí no Brasil. Mas e aqui em Dubai, será que você vai pagar essa pechincha? É setembro de 2022, a gente está na semana do pré-lançamento do iPhone 14 Pro Max aqui em Dubai, e a gente vai dar uma olhadinha lá na loja da Apple, no maior shopping do mundo, para conferir os preços para vocês, beleza? Fala galera, essa aqui é a loja da Apple, do Dubai Mall, olha só que maravilha, o tamanho dessa loja aqui, massa né? Esse outro lá de cima é manutenção, para quem traz o aparelho para fazer manutenção, e aqui embaixo é só para vender computadores e celulares, fica bem de frente. o show das águas aqui, ó. Por enquanto eles já tem o preço do iPhone 14 Pro Max, não tem disponível na loja, só é o pré-lançamento, então eles só tem disponíveis no estoque, eles podem fazer a venda aqui na loja e também na internet, eles entregam para quem correr e fizer logo sua reserva, já recebe o celular bem rápido, assim, em umas duas semanas já deve receber o telefone em casa. Ele é lá do Canyon, ele tem o privilégio de trabalhar aqui nessa loja, aqui Dubai Mall, o maior shopping do mundo, uma loja linda como eu mostrei aqui para vocês, ele está dando um atendimento bacana aqui, beleza? quando vocês virem, você pode procurar ele aqui. Qual é o seu nome? Felipe! Felipe no Brasil! Olha o Felipe! Ok? Quando você vier no Dubai Mall, procura ele aqui, que é um cara bacana, vai atender você, beleza? Quanto é o novo iPhone 14 Pro Max? Então, o novo iPhone 14 Pro Max, vai atender 4,700 dirhams, e aí, isso é 188 GB, e o 256 GB, vai atender 5,100. 1,100, sim. E aí, 1 terapia? 1 terapia vai atender 6,800. 6,800. 6,800. 6,800. 6,800. 6,800. 6,800 o iPhone de 1 Tera. 6,800 de rams. E aí, eu vou fazer a convenção pra vocês, vou deixando na tela, a convenção da moeda, pra nossa moeda brasileira. 1,200. 1,200. 2,500. 4,200. O de 128 GB, ele tá 4,700 dirhams. O de 256 GB, ele tá 5,100 dirhams. O de 512 GB, ele tá 5,950. E o iPhone de 1 Tera, ele tá 6,800 dirhams. E aí, o que vocês acharam do preço do novo iPhone aqui em Dubai, hein? Deixa aqui nos comentários, pra você ficar por dentro de várias dicas, e pode facilitar pra você. Vou estar postando aqui no meu canal, os preços de vários outros produtos aqui em Dubai, que é muito barato. E lógico, tem outras coisas também que é um absurdo de caro, comparado ao preço que a gente paga aí no Brasil. Deixa um joinha aí, comenta, compartilha com seus amigos, e se inscreve no canal. Fez um abração, fica na paz. Tchau. 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 Tchau.